O rei Bateu Matelo Está condenado Olhando para Ele, eu sei Eu fui sentenciado Agora o que eu vou fazer? Agora o que fazer? Quando Ele provar Resta confiar Que Ele vai livrar Você da cova Os meus inimigos Levantaram-se para ver A minha derrota E agora mesmo Merecer Mas eles não sabiam É que eu tinha crédito Na hora especial Deus entra em ação E revela o Seu mistério Quando eu cheguei Olhei do meu lado Eu vi leões faminto Mas, porém, deitados Até se levantaram Para poder comer Eles não sentiram o cheiro Eu exalei poder Até se aproximaram Mas, só sem vir o fogo Tiveram que voltar E deitar de novo O leão vai ter que deitar A maná e a unha fazia Essa boca vai deitar Aqui, ó O lugar dela é no pé Quando eu cheguei Olhei do lado Eu vi leões faminto Mas, eles estão deitar Até se levantaram Pensando que vai comer Eles não sentiram o cheiro Eu exalei poder Até se aproximaram Mas, só sem vir o fogo Tiveram que voltar E deitar de novo A oração Faz fechar a cova A oração A oração Ela faz abrir a claridade A tua oração Ela vai ter que abrir o mar O crente que ora Ele vê a vitória Chega Chega Vai a vitória Chegando Ela vai ter que abrir Ela vai ter que abrir O crente que é melhor Segure a mais Olha aí Deixa-me lá A oração tem força Pra mandar parar o sol Mostrar o inimigo Que você não está só O crente que ora Não é derrotado É nas horas difíceis Olha Jesus aqui do lado A oração tem força Pra mandar parar o sol Mostrar o inimigo Que você não está só Mas, é na hora difícil Olha Jesus aí do lado A oração tem força Pra mandar parar o sol Mostrar o inimigo Que você não está só O crente que ora Não é derrotado É na hora difícil Olha Jesus aqui do lado É na hora difícil Olha Jesus aí do lado O crente que ele vai te responder Aleluia Aleluia E não é única E não é derrotado